Nas paredes do Centro Cultural Sesi Tiradentes e Vizalves, cerca de 60 peças que retratam um começo. Música Minuciosamente, o artista plástico Uziel Transforma pedaços de madeira, miçangas e metais nestes objetos Onde as cores e os formatos instigam a imaginação Arte que dialoga também com pinturas em telas Juntas estas obras formam a exposição Um Começo Que traz um resgate do trabalho do artista através da transformação do lixo em arte Eu chamei essa exposição de Um Começo Porque, de uma certa forma, não é que eu me afastei Mas eu não me expus durante muito tempo E agora, pretendo voltar de uma forma mais constante, mais regular Então, por isso, Um Começo E eu estou apresentando pinturas Acrílicas sobre tela Não tem segredo nenhum E estou apresentando estes objetos Que eu faço com madeira, metal e miçanga Essa madeira eu colho nas marcenarias de ouro preto É o lixo, é o que eles vão jogar fora Eu pego os pedaços e monto E adorno com as miçangas É a primeira vez que o Ziel expõe na cidade de Tiradentes E esta mesma mostra passará por outras unidades do SESI Eu participei da seleção da casa São as três casas Na verdade, essa exposição vai circular por três fiengues A daqui de Tiradentes Depois vai para Ouro Preto E depois vai para Mariana Essa exposição Já frequentei Tiradentes na década de 90 Final de 80, princípio de 90 Eu frequentei muito Tiradentes Então eu gosto muito da cidade E agora, depois de tanto tempo Retornar com uma exposição dessa É muito significativo Tiradentes é uma cidade importante Na questão do circuito cultural mineiro Em cada obra, traços da identidade do artista Que sobrevivem ao tempo Tem uma identidade Um trabalho bem antigo meu Da década de 80 Que era pastel oleoso Que eu trabalhava na época Um papel, um pastel oleoso Em que eu tinha um trabalho Que agora eu vejo refletido nesses Eu chamo de personagens Tinha duas pessoas aqui agora Que uma viu instrumentos A outra viu o que foi que ela viu Uma outra coisa completamente diferente Mas esse trabalho que eu tinha em papel Era uma grande mancha No meio do papel Tinha uma bolinha simbolizando uma cabeça E tinha um traço vertical Que na época eu chamei esse trabalho de feiticeiro Então para mim provocou essa série Que as pessoas além de feiticeiros Estão vendo guerreiros, orixás O advogado Sérgio acompanha há décadas o trabalho de Uziel E conta que consegue identificar personagens Que saltam de uma obra a outra A gente percebe vários personagens Que parecem monges Parecem personagens medievais Que perpassam aquela Toda aquela imagem E são muito pequenininhos E a gente vê No desenvolver disso Esses personagens Em obras de Eolio Sobretelo, pastel Que os personagens Existem e persistem Mesmo numa cena Que parece mais carnavalesca Do que medieval Ou mais religiosa Percebi Esses personagens Saltar da tela Eles aparecem em 3D Eles se materializam Nessa madeira Nessas miçangas Nesses palitos de churrasco O